E nós abrimos o MS Record 1ª edição de hoje com uma imagem do dia na tela agora pra você, a da visita do ministro do trabalho à capital do estado, uma conferência sobre emprego, é que trouxe o ministro Carlos Lupe até aqui. Ele assinou um convênio para a criação de quase 8 mil vagas do ProJovem Juventude Cidadã, o programa atende pessoas de 18 a 29 anos, desempregadas e com renda familiar per capita de até um salário mínimo. Os jovens recebem qualificação profissional e uma bolsa mensal de 100 reais durante seis meses. A criação das novas vagas é anunciada poucos dias depois da divulgação de fraudes no ProJovem aqui no estado. A Secretaria de Assistência Social de Dourados descobriu que 400 jovens inscritos no programa, a metade não terminou o curso ou nem sabia para que servem as aulas. As execuções são feitas pela prefeitura. Lá em Dourados foram todas suspensas. A justiça solicitou depois uma parte do pagamento e agora compete à justiça todo julgamento. O Ministério do Trabalho faz o convênio e repassa. Quem executa é a prefeitura. Infelizmente lá o prefeito foi um caos, foi caçado, foi preso. Está tudo sob júdice e nós estamos seguindo a orientação judicial. E o Ministério Público Federal investiga indícios de alunos fantasmas no Programa Nacional de Inclusão de Jovens em Dourados. Segundo o levantamento da Secretaria de Assistência Social do município, de 404 alunos inscritos no ProJovem, apenas 186 confirmaram ter feito o programa. Outros 130 teriam começado, mas não terminaram e nem receberam o certificado. Parte deles também alegou não saber da finalidade desse programa, o ProJovem. O ProJovem de Assistência Social do município,